Vamos lá para mais um vídeo de merda, não sou embergonhado E olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo Já sei, ainda não curtei a barba, eu sei, está a dar muita freguiça Mas ainda por cima está a freir, sempre me maquece alguma coisa E bem pessoal, hoje eu trago-vos aqui um vídeo que vocês vão gostar, de certeza Para estar do caralho, estar do caralho O que é mais um momento de merda que aconteceu na minha vida Foda-se, quem é que me está a bater à porta agora? E aí, como vocês já perceberam, a Gamer Shop enviou-me aqui uma prenda O Natal já começou para mim, é verdade Pá, antes de mais nada, para quem não sabe o que é a Gamer Shop Man, o que é que andas a fazer da tua vida? Porque é só a maior loja de periféricos na Tuga Eles enviaram-me aqui um Ozone Eco H80 São uns fones bastante fixos, eu pelo menos, do que ouvi falar, são bastante fixos Se efetivamente são ou não, neste vídeo não me vou conseguir dizer como é óbvio Se quiserem, está aí o link na descrição, podem comprar cenas na Gamer Shop Sellout da merda, sellout da merda, não baves um caralho Quero aproveitar para dizer que isto foi sugerido por um subscritor Por isso, obrigado que estás a abrir isto Se eu encontrar a nossa conversa no Facebook vai ser muito difícil Sabem que as damas a falar no Facebook, pfff, tirou espaço qualquer outra coisa Mas foi uma cena que aconteceu na Lisboa GameZoo Todos vocês vieram aqui por causa do título E isso é verdade, mais uma vez Eu gostava que fosse mentira, porque é que o Imbro Estou a fazer isto à minha vida Eu entrei na casa de banho das raparigas Calma, tenham calma Eu não só entrei na casa de banho das raparigas Mas como eu utilizei como se não se passasse nada Eu sei, provavelmente vocês com 8 anos faziam a mesma coisa E ninguém vos dizia nada Eu também gostava de ir para a piscina Com a minha avó, com a minha mãe Na altura e também para a casa de banho das raparigas Não era uma coisa bastante agradável Acontece que eu estive presente num evento de gaming Que se chama Lisboa Games Week Vocês sabem, nesses tempos onde eu ainda era gamer Um pseudo-gamer Que é só o maior evento de videojogos em Portugal Eu estive lá e tinha compromissos Como é óbvio, estive lá umas horas a dar autógrafos e etc E eu adoro estar com vocês Falar de estar com vocês eu vou estar na Comic Con Hoje de amanhã, ou seja, sábado e domingo Não sei que dias, é que calha, foda-se Vou estar no stand dos For The Win Vocês lá têm a possibilidade de ter uma fotografia comigo E ela sai logo na hora e tal Boa da ficha, é brutal Por isso se quiserem apareçam lá Nas alturas que eu não vou estar no stand da For The Win Pá, vou estar por lá a fazer merda com os bonsosos É basicamente isso Mas pronto, eu estava na Lisboa Games Week Na boa, tranquilo Numa das alturas que nós tivemos um intervalo Tipo, para nós irmos fazer as nossas necessidades Jogar batalha na bala Largar o braço da criança Como vocês querem chamar, não é? E eu estava assim, furtido mesmo Para mudar a água às azeitores E disse, foda-se, não é tarde nem é sede Tenho de mijar Para fazer xixi, se vocês forem na gira Não, educados, digo, educados Então lá fui eu, lá fui eu e tal Vão ver aquela vontade que vocês ficam tipo ao meio Não podem ver uma gota d'água que já se miste Já estava a sentir aquele entragemado para outros canais Que não era a supor Tinha uma missão na Terra naquela altura Que era aliviar os meus fluidos internos Estou a falar de urina, não penso em outras coisas Ou seja, eu estava mesmo, módulo, 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 rano E meio-me embora Quando mesmo a casa de banho eu nem olho para a puta da placa E eu entro dentro da casa de banho Entro daquelas parações, ou caralho Como é que se chama, não sei Aquelas merdas chanitas paradas e queias Com uma portinha, sabe? Parece um galinheiro Eu entrei numa cena dessas, fechei a porta e... Ah, ah... Mas aí, começa o estranho a acontecer Enquanto eu estou ali naquela atitude E eu começo a ouvir vozes femininas E eu fiquei tipo, what the fuck, mano? Deixaram a porta aberta? Não, todas as mulheres meio que mijadas foram a porta aberta Olho para a chanita e reparo numa cena Onde é que está o mis característico que todas as chanitas de rapazes têm? Sem ceras de casa, né? Que essas são um bocadinho mais limpas Um bocadinho, está mesmo... Não estava, aquilo estava boeto, limpinho Cheirava a profundo Rio Amazonas e o caralho Eu tipo, foda-se, pois E está aqui alguma coisa de estranho Óbvio que eu nessa altura não percebi o que é que eu tinha feito Mas fiquei tipo, foda-se, já estou aqui Agora vou embora, vou parar de mijar a meia e para ir embora Claro que não, vou terminar a cena que estou a fazer Lá mijei, fiz o que tinha a fazer Só que depois fiquei naquele impasse Pá, vou embora, não vou embora, vou embora, não vou embora Porque eu não queria dar uma que me tinha enganado Na minha esperança, ninguém tinha visto o que eu tinha feito E pronto, ia só ser uma má merda que ia ficar na minha cabeça Olhei, e que as pessoas saíssem Que não houvessem mais vozes ou cena assim lá fora E depois tentei sair o mais rapidamente possível da casa de banho Não se passou nada, ninguém me viu lá dentro Portanto, é como se eu lá nunca tivesse estado Pensava eu Quando chego cá fora, vejo que já está um grupo de subscritores cá para a dizer E eu fiquei tipo, yaa, ri-me também, como é óbvio E eu que a minha vida é desgraçada Se não me ri das minhas desgraças, estou fodido Dei gargalhadas mesmo à força grande Depois chega à minha beira um youtuber, que eu não vou dizer aqui o nome Já chega a me envergonhar a mim, não vou envergonhar as outras pessoas Veio atrás de mim e quando entrou, já tinha saído de uma gaja E parou-se logo assim na forneia com ela E ela ficou tipo Ainda foi um bocado mais amabraçoso para ele Resumindo e concluindo Mijei ao som do chelriado espaço E do cheiro dos manjericos plantados pela manhã Numa casa de banho muito mais higiênica Do que possivelmente seria a dos gajos Porque foda-se um gajo tem uma mangueira E ainda fiquei com uma história engraçada para vos contar Bem pessoal, foi basicamente isto Espero sinceramente que vocês tenham gostado desta cena Que aconteceu na minha vida E eu noto que vocês adoram este estilo de vídeos E que é nestes vídeos que eu sinto mais o vosso love O vosso feedback, a vossa cena toda Que vocês dizem tipo Oh my god, eu tenho muito viola E eu fico muito feliz por isso E felizmente como eu não invento puta de histórias E elas têm de me acontecer na minha vida Eu não sei quando é que vai sair o próximo vídeo desta cena Mas garanto-vos que vai ser bom Ou mal, depende da maneira que vocês queiram interpretar Vai tentar dar merda Tente a chegar aí aos 2000 likes Mesmo assim me trilharam Sejamos chegado em todos os vídeos que eu faço A falar de merdas que me acontecem muito fácil Portanto, bota lá Outra cena que eu meti na minha cabeça Que era grande o objetivo que eu tinha Era conseguir chegar aos 20 mil subscritores até o fim do ano Aixam que é possível Eu não faço ideia Mas sejamos sinceros Eu também nunca pensei que um mês e meio de canal Tivesse 15 mil Então, foda-se, bora lá, né É basicamente isso Eu quero vos dar um grande abraço a todos vocês Espero que esteja tudo fixe com vocês Estão se agora impressionam na agonia, cara E quero desejar-vos de bom Natal E o caralho Sei que ainda falta muita tempo Mas sabem como é que é Um anjo já está a ficar velho Já está a sentir o espírito natalístico Para mim, sabe-vos, já está montada Já é Natal Já podem dar prendas Comprem já a minha, já agora Fiquem bem, até o próximo vídeo E orinem na casa de banho dos homens Se possível